Música 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 Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Aha! História, voltamos! É mais um nostalgia história porque história é legal, sim história é muito legal e se você ainda não entendeu isso vai assistir o vídeo sobre o Hitler que eu acho que é um dos melhores vídeos de história desse canal Nosso vídeo da guerra fria também é muito bom, enfim nossa lista de vídeos sobre história é muito sensacional Eu recomendo depois que vocês passem pela playlist de história do canal aqui e assistam os vídeos de história são, 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 são ótimos e eu sempre quis fazer um vídeo sobre a primeira guerra mundial, é porque eu gosto de guerra? Não, eu não gosto de guerra, a guerra é errada, façam amor, não façam guerra, mas como agora estamos abrangindo o tema história no canal, acho que essa é a melhor oportunidade para fazer esse tema Ah, e antes de começar o vídeo eu queria falar com você que assiste Nostalgia no celular, se você entrar na page do canal Nostalgia, você vai perceber que ali do lado de se inscrever tem um sininho, tipo um sininho um ícone, então, clica lá, clica lá que você vai ficar rico, só isso, clica lá que você fica rico Bem, além da minha vontade eminente de fazer o tema primeira guerra mundial, vocês pediam muito nos comentários dos vídeos de história, só não pediram mais do que o tema segunda guerra mundial, só que assim, não dá pra fazer um vídeo sobre a segunda guerra mundial sem antes ter feito um sobre a primeira, e no final desse vídeo vocês vão entender porquê e tem outra coisa, por ser mais recente, quase todo mundo sabe como é que rolou a segunda guerra mundial o negócio dos nazistas, aí teve a bomba a maioria das pessoas meio que já tem isso na cabeça principalmente também por causa das séries e filmes que vivem tocando nesse assunto agora eu vou pedir pra você fazer agora um leve resumo da primeira guerra mundial assim, na tua cabeça você consegue? Poucas pessoas conseguem a não ser que você seja um professor de história com o Caio Vinicius, meu querido professor de história que ajudou também com esse roteiro, um abraço pra você Caio Vinicius, obrigado pela sua consultoria mas relax porque agora você vai entender tudo sobre a primeira guerra mundial meu, e a primeira guerra mundial foi uma parada monstruosa, com várias frentes de batalha e um dos conflitos mais violentos da história da humanidade, e a gente tá falando de uma guerra que contou com mais de 70 milhões de soldados, e deixou mais ou menos 15 milhões de mortos 15 milhões galera do início ao fim foi épica o povo, a batalha, a matança os erros e ela também mudou a face de nosso planeta, com suas trincheiras tanques e aviões, e eu acho que o melhor jeito de entender como foi a primeira guerra não é ficar citando muito só locais nomes e datas, eu acho meio chato isso mesmo porque foram tantas batalhas tantos generais importantes, que se eu ficar falando o nome de todo mundo, eu vou falar vocês vão ouvir e depois vocês vão esquecer bem, eu prefiro explicar de uma maneira diferente enxergando os países como os personagens principais dessa história e antes da gente entrar de cabeça na guerra, nas trincheiras, a gente precisa entender como ela começou, talvez vocês se lembrem da época de escola, que a primeira guerra começou com a morte de um rapaz um cara chamado Francisco Ferdinando esse cara era herdeiro do império austro-húngaro e ele foi assassinado em Sarajevo a capital da Bósnia começou os nomes, não tem jeito esse começo vocês tem que falar, só que a gente precisa contextualizar a guerra, não foi assim, tipo Ferdinando tinha lá o exódia do Yu-Gi-Oh, mataram ele, ficaram putos e começaram a guerra, não não foi assim, tipo, a guerra desencadeou com o assassinato, sim, você já vai entender porque, só que a morte dele desencadeou a guerra porque a Europa já era um pavio de pólvora ambulante desde o século 19 cada busca para as origens da grande guerra volta à Alemanha seu estado militarista e volatil seu povo moderno, industrioso e determinado para melhorar sua posição no mundo seus generais obsessados com shows de grandeza mas inseguro sobre o estado de Alemanha como um poder imperial então imagina lá a Europa é um país da Europa então ó, prepara a cabeça, vamos imaginar a Europa porque a gente vai entender como a guerra começou e essa é uma das coisas mais legais, como ela começou e cai na prova também, então é bom a gente entender isso então vamos voltar no tempo em 1871 ou seja, mais de 40 anos antes do início da guerra né, a guerra começou em 1914 já entenda isso ó, já sabe a data 1914 começou a guerra que aliás não era chamada de primeira guerra mundial né porque eles não sabiam que ia ter a segunda pra chamar ela de primeira eles chamavam de a grande guerra então beleza, vamos voltar pra 1871 voltando voltando ó, passando os anos ó, voltei, cheguei opa, 1861 1871 foi ano que rolou a unificação da Alemanha que formou um negócio que a gente conhece como segundo império alemão aliás, deixa eu explicar uma coisa vários países da primeira guerra eram na verdade impérios simplesmente porque a Europa era cheia de impérios naquela época tá, nem todo mundo era império tipo, a França já era uma república mas sim, tinham vários impérios por ali e esses países eram impérios não só pelo fato de terem reis ou imperadores mas também porque eles tinham colônias espalhadas pelo mundo inteiro ou seja, eram nações poderosas para um grande caralho os caras tinham poder eles eram foda as conquistas britânicas chegam até a Austrália e o Canadá as da França, da Indochina a África a Alemanha também possui colônias mas quer uma fatia maior do bolo eu irei falar desses impérios aqui mas depois vou usar a nomenclatura países pra ficar mais fácil de entender então por exemplo, quando eu falar da Rússia eu estou na verdade falando do Império Russo porque naquela época ainda era o Império beleza? entenderam isso? ok, absorveram agora vamos para a Alemanha ou melhor, o Império Alemão em 1870 rolou uma guerra contra a França então agora pra ficar mais fácil de você acompanhar eu irei chamar o meu querido amigo Mapa onde lá ficará tudo muito claro pra vocês entenderem como começou essa porra dessa primeira guerra vem a mapinha, olha o mapa bem, em 1870 rolou uma guerra entre a França e a Prússia que era um dos reinos germânicos ali da Europa e aliás um dos mais fortes bem, essa guerra terminou no ano seguinte e a França foi derrotada os franceses perderam nessa época vários pequenos reinos germânicos ali do meio da Europa já eram aliados e com essa guerra a Prússia uniu todos esses reinos formando um Império Alemão e é claro que a França né, que perdeu alguns territórios na guerra e ainda teve que pagar uma fortuna como indenização se sentiu humilhada pra caralho antes de 1871 a Prússia era um estado dividido ao esmagar a França e anexar as províncias francesas de Alsácia e Lorena ela se tornou um Império Alemão aí começou esse que tapa nela né a relação entre esses países que já não era das melhores começou a ficar mais tensa ainda depois disso e aí entra uma informação importante de todas as grandes potências da Europa a Alemanha era que tinha menos colônias e aquelas que eles tinham eram bem meia boca sabe, meio usadinho só que assim a Alemanha estava virando uma puta potência econômica só que politicamente né, pelo fato de ter poucas colônias eles estavam meio enfraquecidos então eles precisavam muito de aliados pra conseguir aumentar o seu poder político foi aí que os alemães criaram uma parada chamada a Liga dos Três Imperadores aí o que eles fizeram né, se aliaram a outros dois impérios um deles todo mundo deve conhecer que era o Império Russo que foi um dos maiores de todos os tempos e o outro se chamava Império Austro-Húngaro e esse império era uma parada bem curiosa era quase que uma sociedade entre a Áustria e a Hungria e funcionava como um único império controlado pela Áustria só que essa aliança dos Três Imperadores não rolou muito tempo porque a Rússia e o Império Austro-Húngaro já estavam se estranhando por causa dos Balcãs que era uma região que ficava ali no Sudeste da Europa e que vai ser importante pra caralho daqui a pouquinho se lembre dos Balcãs então a Rússia ó, meteu o pé e saiu fora dessa aliança e ficaram só os alemães e os austro-húngaros e aí em 1882 a Itália, nossa querida amiga Itália que também tinha acabado de se unificar viu que era uma boa entrar nessa jogada né e falou, opa, eu vou entrar ali com os caras ali, com os brother aí nasceu uma parada chamada Tríplice Aliança Só que assim, do outro lado, lembra da França? que tava chateada porque tinha perdido aquela guerrinha lá vocês se lembram, eu falei agora a pouco, vocês lembraram? então, a França estava chateada e como a Rússia tinha saído fora daquela aliança ali com a Alemanha a França foi lá na Rússia e começou a flertar começou a, entendeu? eu falei, hum, Rússia, olha como eu tô gostosa tá vendo meus peitos, Rússia? vocês já tá achando que tá gostoso? então em 1892, a França e a Rússia viram aliados aí pra piorar mais essa feijoada que tava começando a ferver sabe quem entrou no meio dessa treta? a poderosa Inglaterra então no início do século 20 o Império Britânico entrou nessa treta e os caras tinham colônias fodonas em todos os continentes e eram basicamente eles que mandavam no mundo todo então em 1904 eles fizeram vários acordos com a França e três anos depois com a Rússia e aí o que aconteceu? esses três países formaram uma parada chamada Tríplice Entente que tem esse nome Entente porque é a palavra acordo em francês bem, e com essas duas grandes alianças militares a tensão na Europa começou a ficar mais tensa ainda a tensão ficou mais tensa, faz sentido? não sei e pra piorar mais um pouquinho ainda estava rolando uma puta corrida armamentista entre a Alemanha e a Inglaterra que na época era uma das maiores potências econômicas do mundo e por serem as duas maiores economias do mundo isso começou a reverberar na vizinhança ou seja, toda a Europa começou a se armar também a corrida armamentista é muito boa para os negócios as grandes potências europeias preparam-se para a guerra o seu serviço militar ininterrupto treina homens para a guerra e agora que a gente precisa ir para os Balcãs aquele lugar que eu falei que seria importante pra caralho pro start da guerra e que durante muito tempo foi controlado por outro império chamado Império Otomano esse Império Otomano era antigo pra caralho o centro dele ficava onde hoje é a Turquia só que os caras se espalharam pelo Oriente Médio norte da África e um pedaço da Europa só que a partir do século 19 ele entrou em decadência e começou a perder vários territórios e um lugar que eles se fuderam pra caralho foi ali nos Balcãs mais especificamente na Bósnia a Bósnia era do Império Otomano mas em 1878 depois de uma guerra entre os Russos e os Otomanos ela passou a ser controlada pelo Império Austro-Húngaro e aí que a coisa virou uma zona que a Bósnia continuou pertencendo aos Otomanos mas quem administrava o lugar eram os Austro-Húngaros achou isso confuso pra caralho? bem o pessoal do Império Austro-Húngaro também achou isso meio confuso aí em 1908 eles resolveram que era mais fácil anexar a Bósnia o seu território de uma vez por todas e foda-se então aquela porra toda ali é o Império Austro-Húngaro entendeu? agora se a Europa era um barril de pólvora os Balcãs eram o pavio desse barril então era só uma questão de tempo até que esse barril explodisse e quando explodisse ia dar merda já que tava todo mundo armado pra caralho ali os britânicos prestavam pouca atenção ao buraco negro da Europa conhecido como o barril de pólvora dos Balcãs duas guerras nos Balcãs haviam deixado 200 mil mortos em 1914 na Grã-Bretanha essas tragédias distantes foram esquecidas então agora vocês já entenderam como é que estava a situação ali na Europa no início da primeira guerra mundial então de um lado tínhamos a Tríplice Entente e do outro a Tríplice Aliança só que vocês não precisam decorar esses nomes e a gente vai usar outros que vários historiadores preferem e que são mais simples então assim sempre que eu falar da Tríplice Entente que é a Inglaterra, França e Rússia eu vou usar o termo aliados e quando eu falar impérios centrais é porque eu estou falando da Alemanha do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano aí finalmente chegamos no dia 28 de junho de 1914 quando aquele famoso Francisco Ferdinando que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro viajou para a Bósnia com sua esposa e essa foi a pior decisão que ele teve em sua vida né a pior e a última também isso porque nos Balcãs tinha um país chamado Sérvia que eram loucos para dominar ali aquela região e eles queriam ver os Austro-Húngaros fora da Bósnia de qualquer maneira e aí que deu a merda porque no meio da visita do arquiduque um estudante chamado Gavrilo Príncipe sacou a sua pistola e matou o Francisco Ferdinando e sua exposição estas são as últimas imagens do casal pouco depois ao deixar o prédio eles são mortos com uma pistola o assassino Gavrilo Príncipe é um nacionalista bósnio de 19 anos e claramente ele fez isso a mando dos Sérvios que inclusive já tinha organizado vários ataques terroristas na Bósnia aí pronto essa era a faísca que aquele barril de pólvora chamado é Europa precisava para explodir e aí começou a parada chamada Crise de Julho com várias manobras políticas que resultaram na maior guerra que o mundo já havia visto então assim essa Crise de Julho é uma parada insana porque assim tinham vários aliados na Europa então quando um entrava em guerra o aliado automaticamente entrava junto ou seja a Europa foi desmoronando em uma semana olha a loucura que foi velho por causa daquele assassinato a tensão entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia que já era grande cresceu a tal ponto que o Império Austro-Húngaro falou quer saber? é guerra Sérvia filhos da puta quero entrar em guerra com você vou fuder vocês os generais da Áustria muito procuravam uma desculpa para subjugar a Sérvia eles não podem provar que o país é responsável pelos assassinatos em Sarajevo mas conseguem convencer o seu imperador o chefe do estado maior austríaco declara precisamos nos livrar dos sérvios pois eles vivem mordendo os calcanhares do Império como cobras e aí o que aconteceu? a Rússia era aliada da Sérvia então né, já temos mais um aí pro bolo foi aí que a Rússia também entrou na guerra e começou a preparar suas tropas para ajudar bem a Alemanha percebeu isso e mandou a Rússia parar com essa merda e como os russos nem responderam os alemães declararam também guerra contra a Rússia e a França já que a França também era aliada da Rússia a Alemanha deu ao Czar 12 horas para suspender a mobilização a seguir veio o ultimato alemão para que a França em 18 horas declarasse sua neutralidade caso a Alemanha lutasse contra a Rússia com as fortalezas francesas de Verdun e Thule reféns dos alemães a França se mobilizou o resto foi formalidade no dia 3 de agosto a Alemanha entraria em guerra contra a França e a Rússia aliando-se a Áustria e Hungria o que acabou sendo altamente animador para chegar na França os alemães precisavam passar pela Bélgica então eles foram lá e invadiram o país e como a Bélgica era um país neutro essa invasão deixou os ingleses muito putos e aí eles foram lá e declararam guerra contra a Alemanha e a Itália? bem, a Itália bem espertinha deu um jeito de ficar fora dessa treta toda quando a guerra começou eles falaram que a aliança dos impérios centrais era um pacto defensivo e como os austro-húngaros que tinham começado a guerra eles iam ficar neutros mas calma que a gente ainda vai falar do nosso querido amigo Itália a Itália, a Itália bem, além disso a saída da Itália nessa guerra não fez muita diferença porque logo que a coisa esquentou a Alemanha também fez uma aliança com o Império Otomano pronto, agora era todo mundo contra todo mundo e a coisa não ficou só na Europa não nesse começo de guerra rolaram várias batalhas na África e no Pacífico onde os países europeus tinham colônias na África, franceses, britânicos e belgas atacam as colônias alemãs de Togo Camarões, Tanganyika, Ruanda e Namíbia o objetivo? estender os seus impérios coloniais e obter as matérias-primas necessárias para a indústria da guerra e os alemães começaram tomando um coro porque em poucos meses eles perderam quase todas suas colônias no Pacífico até o Japão, que estava de olho em uma das colônias alemãs entrou na dança e declarou guerra contra os impérios centrais Na Ásia, para honrar o seu tratado de aliança com a Grã-Bretanha o Japão combateu os alemães desde o início os japoneses aproveitam a oportunidade para se servir do enclave alemão na China o porto de Tsintal, onde existe uma cervejaria alemã que produz uma cerveja conhecida até hoje bem, quem também teve uma participação importante nisso foram os exércitos da Nova Zelândia e da Austrália que estavam jogando do lado da Inglaterra a Índia, que era a maior colônia inglesa, também teve um papel bem foda aí quase um milhão de indianos lutaram ao lado dos aliados nos quatro anos da guerra bem, mas o pau estava comendo de verdade ali na Europa mesmo ali que o bagulho estava forte e aí que entra o que chamamos da primeira fase da guerra que é a guerra de movimento isso porque entre agosto e novembro de 1914 vários exércitos estavam se movendo pela Europa indo obviamente em direção ao inimigo a maior parte dessa movimentação foi feita pelos exércitos da Alemanha e do Império Austro-Húngaro a Alemanha queria pegar a França rapidinho para depois se preocupar com os russos e os Austro-Húngaros queriam invadir a Sérvia e resolver a treta deles logo ali só que os dois se fuderam os Austro-Húngaros acharam que iam chegar lá na Sérvia de boa iam chutar a bunda de todo mundo e beleza, acabou, ganhamos nossa parte aqui agora vamos ajudar a Alemanha não, não foi isso que aconteceu eles levaram uma surra da Sérvia eles até que conseguiram invadir a Sérvia mas tomaram uma surra tão grande que no final de 1914 tiveram que recuar e sair fora da Sérvia e os alemães estavam ali ó, atravessando a Bélgica para chegar até a França e essa travessia que na teoria parece algo simples já que a Bélgica era neutra foi uma coisa tão bizarra, tão violenta que ficou conhecida como o estupro da Bélgica mano, os alemães tacaram o terror ali os caras queimaram prédios, mataram civis pra caralho mano, foi um bagulho insano, uma carnificina qualquer um que eles acreditam ser um atirador é capturado e morto belgas, franceses e britânicos acusam os hunos, como chamam seus inimigos, de estuprar cortar seios de mulheres e mãos de crianças e se já não bastasse ter estuprado a Bélgica quando eles chegaram ali na França começaram a foder os franceses também que tiveram que ir recuando só que o que aconteceu, os russos foram e começaram a invadir a região da Prússia do outro lado da Alemanha e por causa disso os alemães tiveram que mandar pra lá vários exércitos que estavam lutando ali com os franceses eles até que conseguiram impedir o avanço dos russos ali naquela parte de trás da Alemanha só que eles acabaram se enfraquecendo ali no front contra a França e isso rolou porque a França agora tinha ajuda do exército inglês foi aí que em setembro de 1914 rolou a primeira grande batalha da Primeira Guerra Mundial chamada de a primeira batalha do mort mort, é francês essa foi uma batalha com um milhão de soldados franceses e ingleses enfrentando um milhão e meio de alemães mais as armadilhas francesas provam ser extremamente efetivas graças ao canto de 75mm que pode atirar 20 rounds por minuto no setembro 9 depois de três dias de luta os franceses e os britânicos são victorios mas apenas após a carnagem humana em uma escala terrível o historiano francês Marc Bloch um pesquisador do tempo escreve um pedaço que está na terra quase ridículo em seu horror velho, imagina 2 milhões e meio de pessoas se matando, velho mano, é muita gente essa grande batalha durou uma semana e ficou conhecida como o milagre do morto porque foi aí que os aliados conseguiram parar o avanço dos alemães que acabaram recuando quase 100km em território ou seja, aquele grande plano alemão de conquistar a França ali rapidinho em algumas semanas já não ia rolar aí quem partiu também pra porrada foi o Império Otomano que como eu falei tinha se aliado aos alemães e resolveu sair no braço com os russos ali na região do Mar Negro só que o que aconteceu? essa treta com os russos rolou sabe quando? durante o inverno nas montanhas então é claro que os otomanos se fuderam né ó, a primeira vez que o general inverno entra em ação hein os russos né, acostumados com o seu grande inverno ali de menos 40 naquela porra lá conseguiram segurar o avanço dos otomanos o ataque falha derrotados, os 70 mil soldados do terceiro exército turco morrem de frio ou são mortos enquanto recuam nem um único muçulmano, nem na Rússia, nem entre os seus aliados ergueu-se para a Guerra Santa então galera, voltamos para o nosso mapinha vamos prestar atenção já tinham várias batalhas rolando em vários lugares só que a guerra só estava começando bem, depois dessas batalhas, logo nos primeiros meses a primeira guerra entrou em sua segunda fase que era chamada de Guerra de Posições bem, centros a gente tinha vários exércitos avançando que nem louco na porra da Europa ali agora a parada tinha mudado completamente isso porque especialmente na região da França os soldados continuavam lutando mas basicamente no mesmo lugar nas mesmas posições ninguém conquistando muito o terreno do outro isso rolou por causa de uma coisa muito famosa na primeira guerra mundial as trincheiras para vocês entenderem nas guerras que rolavam antes as batalhas tinham a infantaria de cada exército frente a frente um avançando na direção da outra sempre com o apoio de cavalaria e artilharia mas na primeira guerra mundial isto mudou os soldados começaram a cavar linhas e linhas de buraco que eram as trincheiras e eles ficavam ali defendendo aquela posição entre as várias trincheiras de um lado e do outro existia um terreno neutro chamado de terra de ninguém cada exército enche esse lugar de minas terrestres e arame farpado para os inimigos não avançarem por ali e aí rola uma história engraçada que rolou na França em 1914 em alguns lugares as trincheiras ficavam tão pertas umas das outras que na noite de natal os soldados fizeram uma trégua alguns ingleses, franceses e alemães saíram das trincheiras e foram confraternizar com o inimigo os caras trocaram presentes e até mesmo jogaram futebol juntos velho olha que bizarro imagina vocês estão em guerra com o cara e ele aparece com o presente ali na sua trincheira é lógico isso rolou só em algumas regiões e claro que os generais dos dois lados ficaram bem putos e mandaram parar com isso bem rápido a famosa trégua de natal é até hoje visto como um dos maiores exemplos de humanidade do século 20 só que assim galera se muita gente morria na terra de ninguém a vida dentro das trincheiras não era nada fácil porque aquilo era uma puta coisa tosca aliás morria mais gente dentro das trincheiras do que fora dela tinha rato, falta de comida, mofo, doença, fazia frio pra caralho era um ambiente mórbido, era uma coisa foda pra caralho viver nas trincheiras para os soldados era uma experiência o sargento Beck escreve um dos meus homens foi mordido na orelha, outro no nariz quando estamos deitados os ratos correm sobre nós como gatos eles devoram tudo o que temos chocolate, queijo camembert e até mesmo as coronhas dos nossos rifles os homens os caçam como podem em apenas um buraco mataram 17 deles como pequenos coelhos bem, além disso a guerra das trincheiras deu origem a outra coisa uma das maiores atrocidades que rolaram em guerras modernas eu estou falando da guerra química o uso de armas químicas já era proibido internacionalmente mas na primeira guerra todo mundo mandou isso pra merda né tipo ah foda-se, nós ta em guerra mesmo quem começou com isso foram os franceses que jogavam gás lacrimogêneo nas trincheiras alemãs nos primeiros meses de guerra mas o primeiro gás letal que era feito a base de cloro começou a ser usado pelos alemães em 1915 a nuvem de gás cloro matou 5 mil soldados aliados em minutos e incapacitou outros 5 mil alguns sobreviveram correndo da nuvem de gás e finalmente se safaram a 4,8 quilômetros de distância coisa terrível um homem chegou tão azulado quanto o uniforme de marinheiro tossia muito, expelindo uma espessa secreção e lutando muito para respirar uma forma horrível de morte para um homem forte e já que eu estou falando disso é legal ir pra 1917 quando rolou uma das paradas mais tensas da primeira guerra mundial e você deve se lembrar quando surgiu a arma química mais famosa de todas as guerras o famoso gás mostarda ai o nome parece inofensivo né você usa mostarda no seu cachorro quente que mal mostarda pode fazer né ironicamente era efetivo não pelo número de homens que matou mas pela quantidade de soldados que feriu em 1918 os britânicos tinham cerca de 20 mil homens hospitalizados sofrendo com os efeitos do gás mostarda se alguém jogasse essa porra do seu lado você ia ficar cheio de bolhas seus olhos iam começar a arder você ia vomitar pra caralho ia ter hemorragia interna e externa e é óbvio se você ficasse muito tempo esperando essa merda você morria mesmo os soldados portando as últimas máscaras contra gases não estavam seguros provocava terríveis bolhas então se entrasse em contato com a pele já começava a produzir bolhas imediatamente e se você ficasse muito exposto poderia chegar até os ossos também afetava áreas de mucosas embaixo dos braços e nas virilhas a vítima sofria de conjuntivite os olhos se fechavam então muitos homens não podiam enxergar mas isso era temporário porém ainda incrivelmente assustador para os soldados que não sabiam se poderiam ver novamente só que assim se na frente ocidental ali na França todo mundo ficou dentro das trincheiras ali por volta de 1915 agora lá pros lados do império otomano o bicho pegou de verdade primeiros os otomanos tentaram conquistar o canal de Suez fica ali no Egito na época era defendido pelos ingleses esse canal tem um valor estratégico fodíssimo porque ele permite que os navios naveguem do Mediterrâneo para o Oceano Índico sem precisar contornar a África só que esse ataque não deu em nada porque os ingleses que estavam ali no Egito resistiram agora o pau comeu de verdade naquela região quando os franceses e os ingleses começaram uma campanha chamada Galipoli que tinha dois objetivos o primeiro era dominar a península de Galipoli e o estreito de Dardanelos que era tipo um portão para os mares da Rússia o outro objetivo era conquistar a capital dos otomanos que é a cidade de Istambul que na época se chamava Constantinopla olha só eu já vi isso daí em documentários então essa era Constantinopla? sim então em abril de 1915 vários soldados aliados desembarcaram ali e foram para o pau com os otomanos em abril 25, 1915 o Anzacs o australian e o New Zealand forces together com os britânicos e franceses e os franceses são derrotados no marco no marco no marco no marco no marco os turcos firem com impunidade Ellis Ashmed Bartlett a british war correspondent velho eram mais de 500 mil soldados ingleses e franceses enfrentando 300 mil otomanos em várias batalhas isso durou vários meses até que em janeiro de 1916 o exército dos aliados começaram a ter perdas enormes aí eles foram obrigados a sair de lá e recuaram até o Egito então tinham vários combates rolando em vários lugares do mundo gente morrendo pra caralho uma puta destruição para todos os lados foi aí que dois países olharam pra essa porra toda falaram os seguintes bota adora essa guerra aí essa brincadeira eu vou entrar nessa porra eu vou entrar aí lembra que eu falei que a itália tinha escolhido ficar de fora da guerra bem em 1915 rolou uma série de negociações com várias potências prometendo vários territórios pra itália e aí a itália decidiu entrar na guerra do lado dos aliados velho os italianos viraram a casaca e foram imediatamente pra cima do império austro-húngaro mano que filhos da puta a itália entra na guerra em 23 de maio de 1915 um poder neutro nos primeiros meses da guerra não obstante era aliado da alemanha grã bretanha e frança prometem voltar a itália as cidades de trento e trieste que ainda estão em território austríaco a itália muda de lado só que no mesmo ano quem entrou na guerra também foi a Bulgária a Bulgária ficava nos Balcãs e tinha uma posição estratégica fodida primeiro porque ela servia como um corredor ligando o império otomano com a Alemanha e o império austro-húngaro ou seja os caras podiam mandar recursos e soldados de um lado para o outro por ali e ainda mais importante ela é colada na Sérvia aí a Sérvia que até então estava segurando a invasão austro-húngara se fodeu os búlgaros que eram inimigos mortais dos sérvios marcharam para dentro do país e pronto fodeu a guerra acabou para a Sérvia só que podia ter rolado outro final para essa história da Sérvia isso porque os aliados tentaram convencer a Grécia para se juntar a eles na defesa da Sérvia só que o governo grego estava completamente dividido entre qual lado apoiar na guerra rolaram até mesmo conflitos internos dentro do país por causa disso só que quando a Grécia finalmente se juntou aos aliados e declarou guerra aos impérios centrais a Sérvia já tinha rodado e não adiantava mais porra nenhuma ei Grécia agora se vocês estão achando que com a entrada da Itália de um lado e a Bulgária do outro os times da primeira guerra mundial estavam fechadinhos vocês estão enganados calma que ainda cabe mais gente aí em 1916 a Romênia decidiu entrar na guerra ao lado dos aliados e começou a atacar os austro-húngaros assim no início os ataques até que foram bem sucedidos mas logo os impérios centrais viraram o jogo e começaram a dar um pau nos romenos a guerra na Romênia continuou durante mais um ano e os caras deram uma canseira enorme nos austro-húngaros e perderam muitos soldados isso até a Romênia se render no final de 1917 agora a gente não pode falar de outros povos entrando na guerra sem citar o Oriente Médio então nessa região galera rolaram várias campanhas importantes como a campanha do Cáucaso que é aquela que tinha começado com os conflitos entre os otomanos e russos perto do Mar Negro só que ali para os lados do Império Otomano as batalhas foram mais espalhadas então teve a campanha da Mesopotâmia que aconteceu onde hoje é o Iraque teve a campanha da Pérsia que rolou onde é o Irã e a campanha do Sinai e Palestina então é importante que vocês entendam que em cada uma dessas campanhas desses conflitos cada uma das potências tentava trazer a galera que estava lá para o seu lado e quem foi mais bem sucedido neste papel foram os ingleses que conseguiram fazer vários povos árabes se unirem pela independência dos otomanos em uma parada que ficou conhecida como a Revolta Árabe e aí vale a citação de um militar inglês muito importante Thomas Edward Lawrence o cara foi tão importante na hora de costurar uma aliança entre os povos árabes jogando toda essa galera contra os Impérios Centrais que passou a ser conhecido como Lawrence da Arábia então além de fazer todo o meio campo político entre os árabes ele também participou de vários ataques contra os Impérios Centrais e entre as emboscadas de Lawrence e o exército de 400 mil homens de Alembay os turcos foram derrotados de Aqqaba a Tafila de Gaza a Beersheba e Jerusalém e o bagulho foi tão grande que os otomanos até ofereceram uma recompensa para quem capturasse o cara mas não deu muito certo Lawrence só morreu em 1935 muitos anos depois do final da primeira guerra na Inglaterra mas vamos deixar agora o Oriente Médio um pouquinho de lado e voltar para o quebra-pau lá entre a Alemanha e os franceses lembra lá das trincheiras? vamos voltar para lá? porque em 1916 a frente ocidental foi o cenário para uma das batalhas mais sangrentas da primeira guerra tipo os alemães perceberam que aquele lance de ficar lá em trincheiras se defendendo não ia dar em porra nenhuma só ia morrer gente e eles não iam avançar em nada então ao invés de conquistar terreno eles decidiram que o caminho era massacrar os exércitos aliados da França para obrigar a França a se render e esse plano tinha dois estágios o primeiro era o estágio do mar com submarinos atacando navios que estivessem levando suprimentos para os exércitos aliados e o segundo era bombardear as tropas francesas com artilharia até que eles se rendessem só que isso precisava rolar em um lugar onde os franceses não conseguissem recuar porque a ideia era mesmo trucidar os cara, encurralar os cara, tá ligado? e os alemães escolheram como alvo a cidade de Verdun que tinham vários fortes ao redor e era um ponto estratégico foda bem no meio do caminho para Paris no início o plano dos alemães até que deu certo eles começaram a conquistar vários fortes ali daquela região mas logo a coisa se equilibrou e os franceses começaram a reagir os fortes eram capturados por um lado e recapturados pelo outro e tudo isso foi rolando de baixo de artilharia, gás tóxico foi tipo um inferno na terra que durou dez meses no 25 de februário, o fort de Dourmand o fort de Dourmand só que os franceses utilizaram uma estratégia que ficou muito famosa e que inclusive foi muito decisiva para ganhar essa batalha e essa estratégia era o seguinte, fazer um rodízio de tropas era tipo assim, os soldados iam e lutavam lá no front né, na frente ali do pilotão lá tomando chumbo só que depois de um tempo eles recuavam e voltavam para descansar e outras tropas entravam no lugar dos que foram descansar ou seja, logo os alemães começaram a ficar desgastados enquanto a galera da França ainda estava inteirona isso aumentou cada vez mais a moral dos franceses e em dezembro os alemães foram obrigados a recuar depois de quase seis meses de luta a exaustão e falta de munição causaram o cessar fogo em Verdun a França perdera 500 mil homens a Alemanha 400 mil Falkenhayn acertara na sua estimativa só que estavam longe da vitória seus homens morreram na lama, outros na areia e um dos responsáveis pela vitória dos aliados foi um cachorro Galera, mais de 50 mil animais foram utilizados durante a Primeira Guerra Mundial especialmente como mensageiros e um dos maiores heróis da Batalha de Verdun foi um cachorro chamado Satã sim, o Satã foi um herói o cachorro Satã era do exército francês o Satã atravessou as linhas inimigas usando uma máscara de gás e transportando uma mensagem que dizia aonde os alemães guardavam armas e munições só que quando ele já estava perto dos franceses os alemães conseguiram acertar dois tiros no Satã e arrebentaram sua patinha coitado só que olha que foda mesmo com a patinha quebrada ele conseguiu chegar até a trincheira e entregar a mensagem então os franceses ficaram sabendo onde era o estoque alemão de armas e destruíram a parada bombardearam e isso salvou a vida de pelo menos 10 mil soldados franceses que estavam encurralados ali pelos alemães essa história de Satã um cachorro herói heróis se você pensar no lado dos franceses né pros alemães foi realmente o Satã que fodeu eles só que assim, antes dessa batalha em Verdun quando os alemães ainda estavam planejando atacar os franceses os aliados também estavam se preparando para atacar a Alemanha só que esse ataque era em outro lugar na região do rio Somme que fica no norte da França então a batalha do Somme começou em julho ou seja, ela rolou junto com a batalha de Verdun que era bem perto dali inclusive os aliados começaram ganhando mas logo os alemães começaram a resistir então morreu gente pra caralho dos dois lados mais uma vez e é só o primeiro dia em uma batalha que raga por mais quatro meses finalmente acabando em novembro amid friaisão e chuva e chuva e foi aí que a frente ocidental mudou porque os alemães se ligaram que o poder ofensivo deles tinha acabado ou seja, naquele momento eles perceberam que era mais importante tentar manter os territórios que eles já tinham conquistado isso era melhor do que tentar avançar ainda mais pra dentro da França já que a ideia inicial deles era chegar até Paris e dominar a França então o que eles fizeram? eles montaram uma linha de defesa um pouco mais atrás do front de batalha essa linha de defesa ficou conhecido como linha Ridenburg para resistir aos ataques aliados enquanto essas batalhas de Verdun e Somme rolaram os russos, lá no outro lado da Europa também lançaram uma ofensiva de dois meses que fez um estrago enorme no exército austro-húngaro que ficou meio que destroçado os caras perderam quase um milhão de soldados entre mortos, feridos e capturados e muita gente diz que essa foi a maior vitória dos aliados na guerra os russos lançaram o seu ataque primeiro na fronte da estrada o general Alexey Brusilov mantém o elemento de surpresa as suas troupes derrotam as linhas de inimigo em alguns lugares avançando 60 mil e tomando 200.000 prisioneiros agora quando a gente cita essas batalhas enormes de 1916 a de Verdun, a batalha de Somme você vê que eu to falando Fonsois é Somme, Verdun bem algo que foi muito importante nessas batalhas foram os aviões chegamos nos aviões mesmo porque a primeira guerra mundial ficou conhecida como sendo um dos primeiros grandes conflitos a utilizar aviões que tinham sido inventados no comecinho do século 20 e que tiveram participações decisivas em várias batalhas só que assim, os primeiros aviões na guerra foram usados apenas em missões de reconhecimento com os pilotos sobrevoando o território inimigo para descobrir a localização das tropas aliás, nessa época os exércitos usavam até mesmo balões para isso com soldados que ficavam lá no alto observando a movimentação dos adversários é preciso muita coragem para subir nesses balões mas é um trabalho vital conectados à terra por telefone os oficiais direcionam o fogo da artilharia protegê-los torna-se uma prioridade só que logo o pau começou a rolar também lá nos céus só que de uma maneira bem tosca que assim, um avião que estava indo para uma missão de reconhecimento inimigo acabava cruzando com outro avião que também estava em uma missão de reconhecimento aí o que acontecia? Cada piloto puxava a pistola e começava a tentar atirar no outro avião lá no céu mano, olha que bizarro às vezes os caras levavam até granada para tentar jogar no avião do inimigo lá no céu o único jeito para o inimigo parar a informação de entrar ou para o piloto voltar à base com seus priceless fotógrafos foi para o atirar ele mas nos dias primeiros, isso foi difícil um dos maiores problemas iniciales com ter algum armamento efetivo no avião seja as bombas ou as armas de máquina ou o que seja é o peso simples são um avião primitivo muito flimso muito engenheiros de potência eles têm problemas até mesmo com levantar o piloto só que em 1915 o mundo com toda sua amunição começou a ver os primeiros aviões projetados para batalhas aéreas entre 1914 e 1918 um novo teatro de guerra revolucionário foi criado o avião o avião trouxe lugares nunca visto ou imaginado antes eram grandes lutas eram grandes lutas eram terríveis e uma quantidade de causas que, às vezes, significava que os piloto eram quase certos de ser mortos só que é importante lembrar que na primeira guerra mundial não teve tantas missões de bombardeio que ficaram muito famosas, né, na segunda guerra mundial bomba atômica e o caralho isso porque os aviões não tinham capacidade para levar essas bombas eles eram leves demais e só conseguiam carregar bombas pequenas claro, rolaram alguns bombardeios, mas a maior parte foi feita pelos enormes zeppelins alemães para superar o impasse nas trincheiras os alemães desenvolvem uma nova arma devastadora levar a guerra para o ar visando o coração da Grã-Bretanha inclusive os civis o verão de 1915 estava cheio de ansiedade e medo mais ataques mais civis mortos e feridos a campanha de bombardeios tinha um impacto psicológico devastador por toda a Grã-Bretanha os primeiros ataques aéreos da história tinham começado só bem perto do final da guerra que começaram a surgir aviões bombardeiros mais avançados o Gotha foi a fortaleza voadora da primeira guerra mundial um bombardeiro de longo alcance com tripulação de três levando três metralhadoras levava menos bombas que os zeppelins mas com velocidade máxima de 133 km por hora voava mais rápido que os interceptadores britânicos o bombardeio aéreo de civis durante a primeira guerra mundial foi o ponto de virada no século 20 e realmente pôs não só os alemães mas todos os outros países do mundo no caminho do ataque sistemático a populações civis então na primeira guerra o papel principal mesmo dos aviões foi mesmo de reconhecimento e para atacar a infantaria inimiga com metralhadoras era meio que um suporte para o ataque que rolava em terra a não ser é claro quando começaram as batalhas de aviões contra aviões e nessas batalhas surgiu um dos nomes mais famosos na primeira guerra você não deve imaginar mas quando eu falo o nome você vai lembrar eu estou falando do alemão Manfred von Richthofen também conhecido como o Barão Vermelho o Barão Vermelho é considerado um dos maiores pilotos de guerra da história da humanidade foram 80 vitórias em combates aéreos durante a primeira guerra ele se tornou um dos maiores símbolos do exército alemão a sua imagem foi muito usada inclusive em propaganda da guerra os aviões já eram populares na Europa mas a combinação dos aviões dos aviões dos aviões dos aviões o homem que teve uma série de vitórias foi absolutamente intoxicado pela pressa então eles se tornaram lionizados eles recebiam giftos de todo mundo eles recebiam docentes de boxe de cigares, boxe de chocolate as mulheres lhe mandavam notas de massa e assim por diante então foi um fenômeno que ocorreu em todos os países então os alemães ajudavam nessa parada e espalhavam vários boatos sobre o mito, o grande mito do Barão Vermelho falando que os ingleses tinham montado vários esquadrões especiais só para caçar o cara inclusive o governo alemão até queria que ele parasse de voar porque se o barão fosse abatido isso seria um puta golpe na moral dos soldados alemães só que ele se recusou a parar de voar e continuou voando até morrer em combate em 21 de abril de 1918 isso já bem pertinho do final da primeira guerra Galera, 1917 foi um dos anos mais importantes para a primeira guerra bem, não só para a primeira guerra como de todo o século 20 porque foi nessa época que o império russo implodiu os russos viviam uma crise interna há muito tempo a russia essa grande russia que poderia alimentar o mundo era menos de comida e muito menos de outras commodities também havia uma desculpa de tudo na russia comida, roupas e roupas e petróleo e parafino a desconfiança estava voando em toda a russia as guerras se tornaram comuns as pessoas de todas as secções da sociedade questionaram a necessidade de guerra e é claro que isso ia dar merda aí quando explodiu a primeira guerra o povo russo começou a sofrer pra caralho com problemas econômicos e sociais ainda mais pesados e essa tensão foi crescendo crescendo até que em 1917 estourou uma revolução popular e o governo Cesar caiu em Petrogrado surgiram revoltas e as metralhadoras da polícia mataram centenas o conflito espalhou-se para outras cidades o que farei? perguntava o Kizar a seus conselheiros a resposta era deves abdicar foi o que ele fez e a dinastia Romanov morreu no dia 16 de março de 1917 para desestabilizar seu inimigo a Alemanha enviou para a Rússia o arque revolucionário Vladimir Lenin vindo de seu exílio em Zurique a partir daquele momento Lenin lançou-se furiosamente em sua luta pela liderança e a Rússia começou a abandonar a guerra bem agora vocês estão pensando com a saída da Rússia a Alemanha se deu bem para caralho porque eles não tinham mais a Rússia para encher o saco então beleza agora eles podiam ir para cima com tudo dos franceses e dos ingleses porque se não tinha a Rússia ia ser mais fácil mas não foi bem assim porque a Rússia saiu mas sabe quem entrou? United States of America Estados Unidos a bandeira francesa tremula ao lado das estrelas e listras da bandeira britânica e de faixas que proclamam o inferno é bom demais para o Uno de início os americanos usam o chapéu de campanha mas logo o trocam pelo eficaz capacete britânico mas mesmo assim os rapazes são reconhecidos instantaneamente eles são descolados e tem sorrisos amistosos os franceses os chamam de samis referindo-se ao tio Sam por sua parte os americanos chamam os franceses de ranzinhas porque são conhecidos por comer pernas de rã bem não é muito difícil de entender como os Estados Unidos entrou na guerra e para falar sobre isso a gente precisa falar sobre os combates que rolavam nos mares e assim a gente falou mais das batalhas terrestres até agora porque os grandes conflitos na primeira guerra foram com infantaria mas a guerra rolava solta também nos mares lembra no comecinho do vídeo quando eu falei que estava rolando uma corrida armamentista entre a Alemanha e a Inglaterra as duas maiores potências? e foi por causa disso que a primeira guerra teve também avanços tecnológicos nos mares HMS Dreadnought foi a tentativa de garantir a sua supremacidade em uma única estrada o Dreadnought foi o maior e mais rápido batalhão capaz de chegar a velocidade de 21 notas as batalhas primeiras batalhas tinham um máximo de 2 turrets com 2 armas o Dreadnought tinha 10 armas em 5 turrets e totalmente revolucionou a guerra então quando a guerra começou os alemães e os ingleses tinham várias embarcações gigantescas além de destroyers e outros barcos de combate menores então o pau comeu em vários lugares tipo o mar do norte o oceano atlântico o mar mediterrâneo e o mar negro a primeira guerra teve várias batalhas pequenas nos mares mas teve também umas batalhas gigantescas por exemplo na batalha de Jutland que rolou no mar do norte em 1916 a britânia esperava uma vitória fácil a batalha apenas durou 12 horas mas naquele tempo a navio da roda veio de pior 14 de seus aviões foram derrotados e mais de 6.000 vidas foram perdidas e mesmo durante a guerra eles continuavam construindo e desenvolvendo novos navis tanto que em 1917 os ingleses colocaram pela primeira vez na história um porta aviões no mar em september 1918 the british commissioned the world's first practical aircraft carrier the hms argus what was special about the argus what was absolutely special was that big flat deck the flat deck meant that an airplane could run up to take off it meant an airplane could land that meant that you didn't need float planes anymore it was called an all-weather carrier by later standards it's a joke you can only operate in fairly calm weather however compared to float planes which were the earlier type of naval aircraft it was a miracle e outra coisa muito importante que rolava ali nos mares eram os ataques submarinos dos alemães a alemanha não tinha barcos suficientes para fazer frente ao imenso poderio naval britânico mas a alemanha esperava que sua nova frota de submarinos pudesse desafiar a marinha real até os grandes couraçados tinham pesadas blindagens apenas acima da superfície sendo vulneráveis a torpedos disparados de um atacante invisível que os atingisse abaixo da linha d'água esse negócio de combate naval e submarino é muito legal mas o que isso tem a ver com os estados unidos bem quando a guerra começou os estados unidos decidiu que não iria tomar nenhum partido isso é muito interessante porque com a guerra os países aliados iam precisar comprar cada vez mais produtos americanos além disso os estados unidos emprestou muita grana para os ingleses e para os franceses os dois países devem aos estados unidos dois bilhões de dólares essa dívida nunca será paga se a alemanha vencer a guerra com a sua guerra submarina irrestrita ou seja se tinha alguém que estava se dando muito bem com essa guerra esse país era os estados unidos agora lembra que eu falei que um dos planos dos alemães era cortar a linha de suprimento dos franceses bem o ponto chave desse plano era impedir que qualquer navio cheio de mercadorias e armas chegasse aos países aliados e nessa os alemães acabaram afundando 7 navios mercantes dos estados unidos que obviamente ficaram bem putz e declararam guerra a alemanha então em algumas batalhas de 1917 já tinham alguns soldados americanos ali no meio do rolo só que a partir de 1918 os caras começaram a desembarcar aos milhares na Europa aliás quem também entrou na guerra por causa de ataques submarinos sabe quem? Brasil! nossa pátria amada bem o governo brasileiro também disse que seria neutro no início da guerra mas em 1917 os alemães atacaram um cargueiro brasileiro que estava indo para a Inglaterra lotado de café a Alemanha no dia 13 de fevereiro de 1917 declarou um bloqueio naval aos seus inimigos o Brasil protestou formalmente junto ao governo alemão mas não adiantou absolutamente nada dois meses depois aconteceu o primeiro incidente que foi o afundamento do navio Paraná na costa da Europa um navio que seguia carregado de café e cereais para a França juntamente para um submarino alemão já como um reflexo desse bloqueio naval quando a notícia chegou até aqui deu uma merda muito grande o povo começou a protestar nas ruas falando não vou ter que ir traigar com esses filhas da puta eles destruíram nosso navio uma galera começou a atacar lojas e empresas alemãs o governo obviamente cortou relações com a Alemanha e continuou atacando os navios brasileiros aí em outubro de 1917 não teve outra solução nosso querido Brasil declarou guerra contra os impérios centrais olha que bizarro cara por conta dessa grande pressão popular no dia 26 de outubro de 1917 presidente Wenceslau Bra acaba declarando guerra à Alemanha bem a participação do Brasil na primeira guerra mundial foi bem pequena isso porque as nossas forças armadas ainda não tinha muito treinamento especializado para esse tipo de conflito a gente até mandou militares e médicos para a Europa mas foram pouquíssimas pessoas nossa maior participação mesmo foi com a marinha porque alguns navios de guerra brasileiros foram ajudar a patrulhar a costa da Europa só que rolou uma parada com um desses navios que a gente precisa falar porque é história tem que falar ele estava na entrada do mar Mediterrâneo ali perto do estreito de Gibraltar naquele lugar rolavam vários ataques de submarinos alemães todo mundo estava morrendo de medo de um novo ataque de repente no meio da noite alguém ali começou a gritar que tinha visto um periscópio de um submarino na água e de que seriam os alemães e que gente acordei mas todo mundo morreu porque tem um alemão ali não vai se foder não mano como é que eu vou jogar ver o Pelé jogar fodeu ai todo mundo pegou as armas e começou a atirar para dentro do mar ai o alemão ai filha da puta morre Hitler você ainda não é nada mas corre velho quando eles olharam eles perceberam que o mar estava cheio de sangue não era submarino porra nenhuma porque submarino não sangra era um bando de toninhas que é um animal parecido com um golfinho foi uma verdadeira chacina dos brasileiros mataram os bichinhos achando que eram os alemães olha só o mico que o Brasil passou e um detalhe para vocês essa ficou conhecida como a batalha das toninhas agora vamos deixar as toninhas e os brasileiros de lado para falar de outra coisa muito importante porque no final de 1917 a primeira guerra mundial já estava bem diferente do seu início principalmente quando a gente pensa em tecnologia lembra que a guerra começou em 1914 então 3 anos se passaram então eu falei das inovações dos aviões falei das inovações dos navios e submarinos e agora temos que falar das inovações em terra porque o lance das trincheiras obrigou os exércitos a criar armas cada vez mais poderosas para tentar vencer as defesas inimigas além das armas químicas rolaram vários avanços de armamentos como o lança chamas que foi usado pela primeira vez na primeira guerra mundial pelos alemães uma nova e terrível arma aparece nos campos de batalha da primeira guerra um moderno sistema lançador de uma das primeiras descobertas da humanidade os lança chamas foram usados pela primeira vez em Flandres e foram uma das armas que ambos os lados tentavam usar para romper o impasse no campo de batalha surgiram também os pequenos veículos blindados e com armas que eram usados desde o começo da guerra os franceses inventaram até mesmo um super canhão chamado Crosot que pesava mais de 130 toneladas ele era transportado por trilhos e disparava granadas de 700 quilos em até 16 quilômetros velho, granadas de 700 quilos mano, olha o poder desta porra agora um outro avanço que rolou foi também a comunicação entre as tropas isso porque foi nessa época que surgiram os primeiros sistemas de comunicação sem fio como aqueles telefones que os soldados levam nas costas e a gente vê em vários filmes isso mudou muito a cara da guerra isso porque como a comunicação era mais rápida os exércitos não precisavam mais avançar com centenas de homens então começaram a surgir pelotões menores que se comunicavam entre eles com cerca de 10, 12 soldados que eram bem mais ágeis e eficientes agora em 1917 o mundo conheceu um dos armamentos mais famosos da primeira guerra mundial um dos mais famosos e um dos mais importantes os tanques de guerra na verdade caírem em trincheiras e ficarem encalados assim começaram a adicionar coisas neles que os permitisse cruzar trincheiras mas em 1917 os ingleses finalmente arranjaram um modo de usar os tanques na batalha de Combreu que também rolou na França para cruzar as trinches cada tanque cada tanque carregou um 6 foot thick facine ou bundle de bruxo trocadinho com cenas e pesquisando 1,5 tons os tanques estavam a avançar em grupos de arroz de três e em cada tanque o primeiro derrubou seu bundle dando um passo para todos os três então com todas essas novidades tecnológicas os exércitos finalmente conseguiram superar as defesas inimigas e a guerra parou de ser estática e isso junto com a entrada dos Estados Unidos fez com que a primeira guerra mundial finalmente começasse a chegar perto do seu fim se bem, em 1914 a gente teve a guerra de movimento e depois disso a guerra de posições em 1918 temos a última fase da primeira guerra mundial que é chamada de ofensivas de 1918 quando rolaram os ataques finais da guerra os otomanos continuavam sofrendo na mão dos ingleses e dos árabes que apoiavam os aliados na região só que em 1918 eles ganharam um novo inimigo os armênios quando o império russo implodiu e a russa saiu fora os territórios que eram habitados por armênios fundaram uma república e também declararam guerra aos otomanos e eles tinham um puta motivo para isso porque desde o início da guerra os otomanos cometeram vários genocídios em cima dos povos da região de onde ficava o seu império sim galera, teve isso também na primeira guerra mundial tivemos vários genocídios e quem mais se fodeu nessa foram os armênios bem, o genocídio armênio é lógico que foi um negócio menor que o holocausto da segunda guerra milhões de judeus foram mortos só que eu não quero fazer um comparativo teve sim assassinatos em massa e campos de prisioneiros sem comida, sem porra nenhuma correram mais ou menos um milhão e meio de armênios nisso então dá para entender porque os armênios declararam guerra contra os otomanos na primeira chance que eles tiveram ali para o lado da França a guerra também estava próxima de acabar só que assim muito sangue ainda seria derramado porque os alemães sabiam que a única chance que eles tinham de escapar de uma derrota era fazer um ataque decisivo antes que a Europa ficasse cheia de soldados americanos que iam chegando em um número cada vez maior assim a partir de março de 1918 os alemães começaram uma série de ataques finais que ficaram conhecido como ofensiva da primavera em alguns eles foram vitoriosos e fizeram os soldados aliados recuarem Pela primeira vez desde 1914 a batalha chegou perto de Paris os alemães conseguiram até mesmo atacar a cidade com canhões e aviões os alemães são 75 quilômetros de Paris e até mesmo as maiores armas tem uma quantidade de não mais de 20 quilômetros esse cano é de 75 quilômetros de longe é o segredo de arma do Kaiser um monstro feito de 3 cano de cano só que a alegria da Alemanha durou bem pouquinho porque a partir de maio começaram a chegar cada vez mais e mais americanos e era muita gente, era coisa tipo de 300 mil soldados por mês e aí a guerra teve outro ponto de virada na segunda batalha de Mohr essa batalha começou com um ataque alemão mas os aliados conseguiram virar o jogo com tanques e soldados pra caralho e arregaçaram os alemães foi uma puta vitória decisiva pra guerra e foi nisso que os aliados perceberam que era hora de finalizar a parada era hora de dar o ataque final e partiram pra cima dos alemães com força total começando um lance chamado ofensiva dos 100 dias foram várias batalhas curtas que rolaram entre agosto e novembro de 1918 morreu gente pra caralho dos dois lados e os alemães foram obrigados a recuar por quase todo o território que tinham conquistado no começo da guerra enquanto isso a Itália continuava atacando o que havia restado do império austro-húngaro que acabou se fudendo por completo e isso começou também a destruir o império dos caras porque várias regiões começaram a declarar a sua independência dos austro-húngaros para sair da guerra ou seja, todos os impérios centrais tinham se fudido de vez a Bulgara que era aliada dos caras foi a primeira a se render e aí foi tipo um efeito dominó com todo mundo caindo porque o império otomano e o império austro-húngaro se renderam logo em seguida faltava só a Alemanha, ei Alemanha e a essa altura a coisa estava uma zona dentro lá do país por causa de todas as grandes derrotas havia uma crise foda no país ninguém mais se entendia e começaram a rolar várias pequenas revoluções para todos os lados um caos total o imperador com medo foi obrigado a abandonar o trono e fugiu para Holanda aí a Alemanha virou uma república isso rolou no dia 9 de novembro de 1918 aí dois dias depois esse novo governo acabou se rendendo aos aliados depois de quatro anos a guerra finalmente havia acabado e o mundo nunca mais seria o mesmo nenhuma guerra mudou tanto o mapa do planeta terra como a primeira guerra mundial o império russo acabou durante a guerra e depois dela os impérios alemão, austro-húngaro e otomano também sumiram foram criados novos países como Polônia, Iugoslávia e Tchecoslováquia depois de séculos o centro do mundo não era mais a Europa agora esse papel era dos Estados Unidos outra consequência foda da primeira guerra foi o surgimento da Liga das Nações criada pelo tratado de Versalhes era uma espécie de antecessora da ONU que tinha como objetivo impedir que guerras como essa primeira guerra mundial acontecessem como todo mundo sabe essa ideia meio que não deu muito certo já que depois teve a segunda guerra mundial aliás galera uma coisa que é engraçada é que na época que a primeira guerra mundial rolou ela foi chamada por muita gente de a guerra para acabar com todas as guerras e foi exatamente o contrário as tensões entre vários países continuaram e até pioraram por causa dela pensando de forma geral a gente percebe isso até mais de 100 anos depois mas agora o caso mais emblemático de como a primeira guerra mundial não resolveu porra nenhuma pode ser analisado olhando a Alemanha porque o tratado de Versalhes foi escrito pelos países que venceram a guerra esse tratado de Versalhes colocava os alemães como os únicos culpados pela guerra então eles resolveram foder de vez com a Alemanha ela foi obrigada a abrir mão de territórios e pagar uma fortuna como indenização para os aliados não é a toa que o país faliu completamente na década de 20 e muita, muita gente lá de dentro da Alemanha ficou puta com o tratado de Versalhes muitos diziam que as penalidades eram injustas e humilhantes pra caralho quem nunca engoliu de verdade essa derrota foi o exército alemão isso porque quando a rendição foi assinada a guerra ainda estava rolando solta ainda tinham batalhões inteiros dentro da França e nenhum dos soldados aliados tinha colocado os pés na Alemanha ainda então o exército alemão dizia pra todo mundo lá na Alemanha que eles tinham sido traídos pelo novo governo e que nunca teve uma derrota final da Alemanha que a Alemanha nunca se rendeu de verdade em outubro 25 de 1918 Ludendorff issue a proclamação para nós, como soldados a capitulação é inacessível nós devemos resistir com toda a nossa poder esse é o começo da legenda que é conhecida como o estudo em trás para ambos Ludendorff e Hitler a armada não foi derrota pelo inimigo mas pelos políticos uma pessoa que pensava exatamente assim era um cabo do exército que tinha atuado na frente ocidental como mensageiro e que depois de ser ferido por gás de pimenta no final da primeira guerra mundial começou a se envolver com política 20 anos depois esse cara mostraria para o mundo que a primeira guerra não foi a guerra para acabar com todas as guerras pelo contrário a primeira guerra mundial foi o início do que seria a segunda guerra mundial que teve como protagonista o cabo mensageiro que foi ferido por gás de pimenta na primeira guerra mundial lutando ao lado dos alemães o mundo, pois, foi a época e foi a época da guerra mundial do que foi devido pra essa guerra mundial e por isso e por isso para esse medo da guerra mundial com toda a guerra mundial e por isso ele immer tiefer und tiefer sank. A Inflation tinha para o povo não aceita missão, que milhões de pessoas e os seus carrosos derrota. Tudo, tudo angestimado e tudo feito e tudo e tudo e tudo por os homens de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro E esse foi o Nostalgia História sobre a Primeira Guerra Mundial. Por favor, deixe o seu gostei aqui embaixo porque esse tipo de vídeo dá um puta trabalho do caralho. Então, por favor, pelo trabalho que a gente tem, deixe o seu gostei aqui e não feche o vídeo antes de deixar o seu gostei, antes de se inscrever aqui no canal porque esse é um puta estímulo que vocês dão para a gente fazer mais tipos de vídeos dessa maneira. Assista os outros vídeos de história, Nostalgia Hitler, Guerra Fria, Ditadura Militar e me siga em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Valeu, Nose Gang. Tamo junto. É nóis.